Já imaginou você estar de boa em sua casa e do nada chegar alguém no portão de sua casa meia noite e lhe chamar loucamente o tempo todo? Já imaginou? Que situação complicada, né? Pois é, aconteceu isso com a Juliette, ela precisou chamar um segurança porque tinha um homem chamando por ela na porta em frente a sua residência exatamente às 0 horas, gente, é à meia noite, à madrugada. Pois é, então aí, né, ela precisou parar uma live, ela estava fazendo uma live com seus seguidores, interagindo, né, que ela gosta de fazer esse tipo de conteúdo para os seus seguidores e aí do nada ela pediu para os seguidores esperar um momento porque ela precisou sim chamar o segurança porque tinha um homem chamando por ela na porta. Que babado, né? Pois é, minha gente, olha só. E isso não é a primeira vez que acontece com ela, tá? Porque ela já contou em um podcast que aconteceu algo que deixou ela mesmo assustada, que foi uma fã, né, bora botar assim, uma fã que seguia ela por todos os lugares, viagens, se hospedava no mesmo hotel, chorava o tempo todo no voo em que ela ia porque queria ser amiga da Juliette e a Juliette explicou que já era amiga e tudo mais, porém essa moça continuava perseguindo ela e aí do nada ela chegou uma vez a entrar em um hotel que ela não estava hospedada, conseguiu entrar no andar que a Juliette estava e eu vi uma reunião e do nada essa moça foi vista e conseguiu ali, né, até arrancar, bater-se da porta que a Juliette, do hotel que a Juliette estava porque ela estava querendo estar do lado o tempo todo da Juliette. Então são experiências aí assustadores que ela passou, né, e dessa vez foi com esse homem chamando ali zero hora na madrugada, chamando na sua porta. Aí tem gente criticando ela, falando que ela é soberba e tudo mais. Eu acredito que não é ser soberba. Eu acho que ela não teve coragem e eu também não teria coragem de sair e atender uma pessoa que está zero hora chamando você na sua casa. Ela não teve coragem, afinal, ela é uma pessoa pública que corre vários riscos de alguém tentar fazer algo com ela e tudo mais. Então é uma coisa que realmente foi muito assustado pra ela e que também já se tornou algo comum na vida dela por ela ser uma pessoa pública. Ela acaba se encontrando com esse tipo de situações, né, acaba acontecendo esse tipo de situações na vida dela por conta que ela é um fenômeno. Então muita gente segue ela, muita gente quer acompanhar ela e não entende a palavra limites, que tem que parar e respeitar a privacidade da pessoa. Comente aqui, deixe o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber as notificações que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.